Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Carla, junto com a Érica e com a Gabi, a gente é responsável pelo projeto Pré-Integração no Brasil, do Goethe Instituto. Eu agradeço muito pela presença de vocês, a gente não vê a hora de poder fazer uma atividade presencial, desde que o projeto começou, ele nasceu no meio da pandemia aqui no Brasil, a gente nunca conseguiu fazer nada presencial ainda, mas está nos planos, eu espero que em breve a gente consiga oferecer alguma coisa e se conhecer, conhecer vocês. Eu queria apresentar para vocês o Ramon, nosso convidado de hoje. O Ramon é jornalista e ele tem um combo completo, ele vive, trabalha e estuda na Alemanha e vai compartilhar com a gente hoje a trajetória dele. Um pouquinho antes eu vou só apresentar o contexto do projeto para vocês, eu sei que muita gente já tem participado dos nossos eventos, a gente agradece para caramba, mas tem gente que não sabe ainda muito do que se trata, então vou explicar rapidinho. o projeto para integração é executado pelo Goethe Instituto e ele é financiado pela União Europeia, através de um fundo que chama AMIF, que é o Fundo para Asilo, Migração e Integração. Então todas as atividades do projeto são gratuitas, então a gente mais para frente vai oferecer alguns cursos de interculturalidade, cursos para você se candidatar a uma vaga de emprego na Alemanha, enfim, a gente pode ter algumas ofertas. Hoje a gente tem, além desses eventos online que tem, a gente tem duas séries distintas, uma série de entrevistas com brasileiros e brasileiras que vivem na Alemanha, que é essa que a gente está fazendo hoje, e um evento, o que a gente chama de evento informativo. Então há duas semanas a gente fez um evento com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, e eles apresentaram dois programas deles, um que faz reconhecimento de diploma, o Pro-Recognition, e o outro que chama Hand in Hand for International Talents, que recruta pessoas profissionais da área técnica e oferece para esse grupo recrutado curso de alemão, apoio na tradução da documentação, tudo isso para a pessoa poder se inscrever para uma vaga na Alemanha. Então agora, eu já, basicamente, dessas informações, quero entrar já direto com o Ramon, primeiro agradecendo de novo o Ramon pela sua disponibilidade, a gente conheceu o Ramon quando foi fazer uma série de vídeos para lançar o projeto aqui no Brasil, e a gente ficou encantada com a trajetória dele, com a história dele, e agora queria que você contasse para a gente um pouquinho, Ramon, como é que, surgiu a Alemanha na sua vida? Você já tinha relação com o país? Obrigado pelo convite, Carla, é um prazer para mim estar aqui com vocês, é um prazer para mim fazer qualquer coisa com o Goethe-Instituto, porque é um instituto que fez parte dessa minha história aqui em Berlim com muita força, com muita potência. A minha história com a Alemanha aconteceu com, primeiro, que eu tenho uma tia que veio para cá há muitos anos, há muitas décadas, e ela sempre me falou do país, sempre me falou de todos os desafios e também de todas as oportunidades que ela teve aqui, então eu sempre sonhei em, pelo menos, visitá-la. Assim, talvez, bem sinceramente, não imaginava que fosse morar aqui, né? Mais tarde, já num momento de crise na minha profissão, de crise na minha trajetória, na minha carreira lá no Brasil, pensando no que eu poderia fazer para mudar, sabe? Eu já tinha experimentado tudo o que eu podia ali onde eu estava, no norte do Espírito Santo, e aí eu comecei a pensar que, já que eu tinha estudado tanto inglês como eu tinha feito até aquele momento, eu deveria botar esse inglês para funcionar, para trabalhar por mim, e aí pensei em me inscrever em algumas bolsas internacionais, tanto de estudos quanto para projetos. E aí surgiu uma bolsa chamada German Chancellor Fellowship, que é uma bolsa da Fundação Alexander von Humboldt, daqui da Alemanha, que patrocina, que investe dinheiro em projetos de pessoas, de profissionais, que estão formados há menos de 12 anos, no mínimo bacharelado, para realizar esses projetos aqui na Alemanha com instituições parceiras alemãs. Eu me inscrevi sem acreditar que eu fosse passar, porque, enfim, sou do interior, do interior, do interior do Espírito Santo, de uma família muito pobre, né, a gente já passou de tudo um pouco, e também de escola pública, então não tinha todas essas camadas de coisas que não me faziam acreditar muito na Alemanha como uma possibilidade para mim. Mas eu fui convidado para ser finalista, e aí já vim para cá com tudo pago para poder, só para participar dessa seleção final, e de repente eu passei, de repente eu fui de uma bolsa que já existe há tantos anos, foi o primeiro capixaba a ganhar, a realizar um projeto, um projeto de documentário, que gravei aqui em Berlim. Então foi assim que tudo aconteceu, chegando aqui, realizei esse projeto, me senti apaixonado pela língua, pelo lugar, e permaneci. Bem resumido, acho que é essa a minha história com a Alemanha. Não, é muito legal, hein, muito legal. E mais brasileiros foram selecionados com você, quando você ganhou a bolsa? Sim, todos os anos são selecionados 10 brasileiros para essa bolsa, no máximo 10 brasileiros, são 10 vagas no máximo, na verdade, eles podem selecionar um pouco menos, mas com a gente nós somos sempre tão bons que eles sempre selecionam 10 pessoas. e essa bolsa já existe desde a década de 90, era uma cooperação entre Alemanha e Estados Unidos, e aí foram acrescentando países, acrescentaram os BRICs, aí entrou Rússia, Índia, China, Brasil, e desde então somos 10 brasileiros por ano. E tem algum, é um recorte, você falou que fez um projeto sobre um documentário, e quais são os critérios para se inscrever nessa bolsa? Então, eles observam, primeiro, que você tem uma formação acadêmica, que você tem, no mínimo, um bacharelado há menos de 12 anos atrás, que você tem alguma experiência, por mais que inicial, com liderança, você criou algum projeto, você iniciou alguma coisa, você incentivou, você influenciou, isso é bem subjetivo, né, essa questão da liderança, e você precisa encontrar, por conta própria, essa instituição alemã, que vai ser sua parceira na produção desse projeto. Então, fui atrás de uma ONG, de Berlim, que me ajudasse a chegar nesses contatos para realizar o documentário, a ONG topou escrever uma carta de intenção, de que queria me receber, enviamos isso tudo para a fundação, e aí eles avaliaram, e depois a gente vai para esse pequeno Big Brother, 24 dias, num hotel, em Bonn, e ali rola a finalíssima, pelo menos antes da pandemia era assim, isso foi em 2017 que eu participei desse processo seletivo. Legal. E aí a bolsa era por um período de? Foram, acho que 15 meses no total, 15 meses. Com salário completo, 3 meses de estudo intensivo de alemão, também pago pela fundação para você, auxílio burocrático para realizar toda a burocracia de chegar aqui, retirada de visto, registro de endereço, tudo isso foi facilitado pela fundação na minha chegada aqui à Alemanha. Ah, que legal. Isso já alinca com a minha próxima pergunta. se antes disso você falava alguma coisa de alemão, ou foi com a cara e a coragem e aprendeu aí mesmo? Eu falava nur de alemão, zero, 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 nada. Eu tinha, quando eu me inscrevi para o programa, e eu comecei a perceber que estava ficando sério, eu fiz um aplicativo de línguas para poder aprender algumas palavras e estudei alguns fonemas, assim. Eu tenho um E e um U, qual que é o som disso? Fui pesquisar e cheguei na Alemanha com isso, algumas palavras, halô, tchus, os fonemas, e aí nós entramos nesses três meses de estudos intensivos, e ali eu fiz o meu A1, meu primeiro, meu pontapé inicial mesmo para o alemão. Então foi uma coisa muito desafiadora. Exato. Um canal alemão estando aqui, já com um projeto para começar em seguida, né? Então, mas foi lindo, foi maravilhoso. Que legal. Só fazer uma parte, eu esqueci de falar no início, mas vocês já sabem, podem postar perguntas no chat, a gente recebeu também perguntas de vocês pelo Slido, e elas, a gente está aqui incorporando no nosso roteirinho, as dúvidas que chegaram, mas a qualquer momento vocês podem colocar qualquer coisa no chat, tá bom? Ramon, e me diga uma coisa, para trabalhar, aí você fez a bolsa, terminou a bolsa, e já conseguiu um trabalho? Como foi esse processo de conseguir um trabalho? Esse processo foi um processo longo. Eu terminei a bolsa, e eu tinha juntado um dinheiro, né? Durante a bolsa, eu não usei todo o dinheiro que eu estava recebendo. Eu comecei a juntar, e esse dinheiro eu usei para estudar alemão no ano seguinte. Por quê? Eu poderia aplicar para diversos vistos, para permanecer aqui em seguida, mas nenhum deles me permitiria trabalhar. Porque eu não estava finalizando um curso na Alemanha, eu não queria trabalhar como freelancer, eu não queria procurar um emprego, eu ainda não me sentia preparado, meu alemão não estava no lugar que eu queria. Então, eu paguei um ano, você tem que fazer uma conta trancada com o dinheiro que vai te sustentar durante aquele ano do visto que você está requerendo. Eu fiz isso, com o dinheiro da bolsa. E aí eu atingi esse alemão que eu tanto queria. Então, com esse alemão, eu me inscrevi, entrei na universidade, né? E fui fazer, fiz primeiro alguns semestres de um bacharelado em estudos norte-americanos, geopolítica, para poder dar uma aquecida, sabe, nos meus motores. Eu me formei em 2012 no Brasil, então eu estava com muito medo, ainda mais no alemão. E, em seguida, um ano depois de começar esse curso de geopolítica, eu consegui entrar no mestrado que eu realmente queria, que é um mestrado em mídia e comunicação política, que é o que eu estou fazendo agora. Então, qual foi o trick, a ideia? Eu entrei na universidade para poder esquentar os meus motores, mas também para trocar de visto. Assim que eu me tornei estudante, eu passei a poder trabalhar também. Como estudante, mesmo sendo estrangeiro, na Alemanha, você pode trabalhar. Tem uma série de regras que a gente pode conversar com mais calma depois, mas aí, a partir dali, eu comecei a trabalhar, fazer alguns trabalhos menores, me inscrever para trabalhos que tinham a ver com comunicação, já com jornalismo. E aí, de repente, eu fui melhorando de vaga a vaga, né? Entendi. E me diga uma coisa, o seu mestrado é pago? Como é que funciona isso na Alemanha? Então, em alemão, eles dizem que não é pago, né? Para mim é pago, né? Mas o que eles falam é que não é pago porque você está pagando os custos, né? Apenas os custos da universidade. São 312 euros por semestre. Por semestre. Então, é um valor muito baixo quando você observa o nível da educação que você está recebendo e todos os benefícios que chegam a você por ser estudante, você paga muito menos imposto, né? De renda. Você paga, você paga muito menos por transporte público. Eu pago esses 312 no semestre e recebo um ticket de transporte público junto. Então, eu já estou pagando pelo transporte público junto com esses 312. E dependendo da universidade onde você está, esse ticket, ele funciona não só para a cidade onde você está, mas também para todo o estado, né? Acho que na Northern Westphalen, no Oeste, é assim. Tem Brandeburgo, que também é assim. Então, assim, os benefícios são muito grandes. Tem gente perguntando aqui no chat, a Daniela, qual é o nome, que curso que você faz no estrado e a universidade também? Eu estudo na Freia Universidade de Berlim, na Universidade Livre de Berlim. Estudo, gente, Mídia e Comunicação Política, Média e Política e Comunicação. O mestrado é o que eu faço lá no Instituto de Comunicação da FU. E é como no Brasil, você tem um orientador, o mesmo esquema, é diferente? O esquema é diferente. A Freia Universidade, ela tem, na Alemanha, eles têm todo um processo diferente para mestrado, né? Aqui, o mestrado, ele dura por volta de dois anos, você só vai conhecer, ou realmente formalizar, um orientador realmente, ali no seu último ano, na hora de começar a escrever a sua dissertação, você não prepara esse projeto durante muito tempo, esse projeto é uma coisa que acontece em sete meses, oito meses, do começo ao fim, a dissertação, então, é bem diferente, assim, eu não tenho experiência de mestrado no Brasil, mas tenho amigos que fazem, que fizeram, e a gente conversa muito sobre essas diferenças. E, Ramon, me diga uma coisa, para trabalhar como jornalista na Alemanha, é necessário fazer o reconhecimento do diploma? É uma profissão regulamentada, como eles chamam? Não, não é. A profissão de jornalista não é regulamentada, só que existem alguns processos, algumas burocracias que podem te ajudar a melhorar o seu currículo, se esse é o seu objetivo. entre eles está um processo de avaliação, BVATUM, do seu diploma do Brasil. Você recebe uma avaliação desse diploma e passa a ter mais, passa a ser mais válido aquilo que você estudou no Brasil, mas também não é completamente necessário, assim, poucas pessoas que eu conheço que trabalham com jornalismo aqui validaram o seu diploma. O caminho mais comum é que a gente, por exemplo, foi o que aconteceu comigo também. Primeiro, você precisa falar o alemão, falar, escrever, entender o alemão com excelência, assim, com qualidade, não vai estar perfeito, não adianta, mas já num nível muito bom de C1, por exemplo, e a partir dali talvez fazer mais algum curso que te traga essa vivência, essa troca para você poder treinar antes de entrar em alguma organização. Mas não precisa fazer reconhecimento, esses passos não regulamentados já podem ajudar a encontrar esse emprego. Entendi. Pessoal, aí só para dar uma, a Alemanha exige que seja feito reconhecimento do diploma para profissões regulamentadas. A Gabi vai colocar no chat um link que você pode verificar se sua profissão é regulamentada ou não, se exige reconhecimento ou não. Essa pesquisa você pode fazer. e é exatamente uma pessoa que foi selecionada aqui para a bolsa também. É a Bárbara. É. Você conhece a Bárbara? A gente já trocou alguns mensagens, já nos falamos algumas vezes, eu ainda nem li direito o que ela escreveu, só vi o nome dela subindo aqui. e me ajudou no processo a gente não perguntando muito só quando as pessoas fizeram. Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado, é um prazer. É verdade, Bárbara. É verdade. A gente chamou ele para falar aqui para vocês. Aqui, vamos ver, eu falei, perguntei do curso. E aí, em que momento eu quero entender a sua transição para o trabalho? Você fez algumas coisas e depois apareceu você se candidatou, para a Deutsche Welle? Como foi essa chegada até um trabalho como jornalista mesmo na Alemanha? Primeiro, eu acho importante frisar que no Brasil, a minha experiência de jornalismo no Brasil também tinha a ver muito com técnica. Então, eu aprendi a fotografar, editar foto, a gravar, editar vídeo, foi o que me fez também fazer o documentário depois. Isso, por mais que não tenha sido planejado para esse fim, me ajudou muito na hora de me candidatar aqui. Por quê? Quando o ser alemão não é perfeito, você tem uma entrada, você pode ter uma entrada mais facilitada pela técnica, que é uma linguagem que você já pode dominar mesmo não falando alemão. Então, essa foi a minha estratégia, botar essas minhas habilidades técnicas à frente da minha língua, como a minha língua é um facilitador. Mas eu ainda não uso o alemão para escrever como jornalista, por exemplo, ou para falar como jornalista, a minha voz. eu estou ali na parte técnica fazendo gravação de material ao vivo para poder fazer uma... A gente faz como se fosse um afunilamento do material ao vivo que chega à Doitia Velho do mundo todo, jornalistas que falam com a Doitia Velho, as agências de notícias. Então, é uma função que eu consigo exercer mesmo não sendo alemão, vamos dizer assim. A minha estratégia foi essa. Quando eu comecei a estudar e a partir dali foi possível que eu trabalhasse, eu comecei a procurar, comecei a vastulhar as organizações de mídia daqui de Berlim, que é onde eu moro, para pensar nas possibilidades. E aí, eu me inscrevi para fazer assistência de um programa chamado Abendshall, que é como se fosse um RJTV, um SPTV das 19 horas, assim, aqui em Berlim. E eu me inscrevi para fazer teleprompter, ajudar a fazer assistência de produção do programa, me inscrevi. E uma colega, sabe, que eu conheci no networking, ela viu o meu nome lá, ela entrou em contato comigo e falou, Ramon, eu tenho uma outra vaga que tem mais a ver com você. E eu vou tirar você dessa vaga e vou te colocar naquela lá, porque você não vai trabalhar aqui. Então, essa coisa do networking também, dessa possibilidade de trocar e de falar dos seus objetivos em todas as oportunidades aqui na Alemanha também faz muita diferença. É um negócio que eles chamam aqui de vitamina B, né, vitamina B, vitamina relação. Relação, né. Aí, o que acontece? Fui para a Rebebe, essa TV, onde eu quase trabalhei no programa do RJTV, de lá, e comecei a trabalhar na parte técnica deles, fazendo edição de vídeo, fazendo uma pós-pós-edição de vídeo, resumindo, usando essa experiência na Rebebe, eu me inscrevi numa vaga na Deutsche Welle que tinha a ver que usava um sistema parecido com o da Rebebe, chamado CMS, e aí já fui chamado para um teste, uma conversa e a coisa foi se estreitando dali para frente. Também porque eu me interessei muito pela função, achei muito legal essa adrenalina de receber esse material ao vivo tem tudo a ver comigo mais do que com o que eu estava fazendo na RBB, que era mais passivo, mais TV entretenimento. Agora eu estou mais na Rádio News, que é muito legal. Que legal. E me diga uma coisa, aí você, como você também exercitava no Brasil esse lado técnico, o seu dia a dia, você vê diferenças muito marcantes do seu dia a dia como jornalista na Alemanha e no Brasil? Sim, sim, sim. Principalmente, assim, por conta da insegurança, assim, de você, eu me sinto muito menos inseguro agora, o meu alemão está muito melhor do que ele já foi quando eu comecei na RBB, mas eu estou sempre, eu estou muito mais em alerta do que eu estava no Brasil, que em parte também é bom. No Brasil eu estava ali, chega uma pauta para mim, eu sei como fazer, eu sei como seguir com ela, aqui eu tenho esse alerta que tem que estar ali muito ligado às palavras novas que eu ouço, talvez, sabe, já de, tem um subtexto rolando ali, sabe, os meus colegas estão ali seguindo com a vida deles, eu estou aprendendo muito em momentos muito corriqueiros, eu acho que a diferença está também nessa, uma coisa que eu já ia, a gente já ia abordar também nessa coisa de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, essa limitação do horário, né, quando você é estudante, você não pode trabalhar mais do que 20 horas semanais, e isso inicialmente soa como, meu Deus, como vou pagar as minhas contas, mas depois fica, você percebe que é possível viver, né, com essas 20 horas semanais porque você não paga muito, muito imposto, e isso permite também que eu tenha tempo para estudar, né, aí no Brasil eu fazia 40 horas semanais mais o trabalho, né, então era muito mais exaustivo do que é agora, apesar de que eu tenho tido ultimamente semanas bem estressantes, com muita coisa acontecendo no trabalho, final de semestre, mestrado, mas tudo bem possível, acho que as diferenças são essas, assim. Tem um respaldo, na verdade, né, você como estudante, você tem um anteparo ali que te ajuda a conciliar atividades. Sim, sim, essa possibilidade de não me preocupar com o transporte público, né, de não me preocupar com o imposto, de pagar menos imposto, de ter uma semana realmente dividida entre as duas funções, né, regulamentadamente, os meus chefes nunca esperam que eu fique mais, eles nem querem, sabe, se eles ficam sabendo que eu fiquei mais, aí eu vou levar um pito, aí eu vou ser chamado atenção, porque eles sabem que é muito sério isso, né, eu preciso comprovar que eu estou estudando quanto tempo eu estudei no semestre, né, se eu não estou estudando muito pouco e trabalhando muito mais, tudo isso é bem, é levado ali na rédea curta. E como que é a sua relação, você tem colegas estrangeiros também, principalmente alemães, como que é a relação com eles, assim, no seu trabalho, você se sente acolhido? Porque a gente já entrevistou pessoas aqui de outras áreas, mas aí, assim, sempre a gente gosta de perguntar, olha, mais ou menos, tem gente, então eu queria saber como é que isso é para você. Olha, no trabalho, eu me sinto acolhido, mas é um acolhimento diferente, tem uma distância muito grande entre as pessoas, que para nós brasileiros é muito nova, né, no meu trabalho no Brasil, nos meus novos trabalhos, eu sempre tinha uma estratégia, né, um cuidado de apresentar o meu eu pessoal junto com o meu eu profissional, de mostrar humanidade, de mostrar vulnerabilidade, trocar, né, se eu não trocasse, eu era o misterioso, tem uma coisa errada com essa pessoa, né, aqui é justamente o contrário, você tem que, né, você não pode se abrir demais, você não pode também querer saber demais seus colegas, a gente está ali como colega de trabalho, e isso é um limite muito claro, não é uma coisa que foi pensada, é natural aqui, é simplesmente natural, e eu gosto disso também, sabe, me dá muita segurança, sabe, que eu sei que a nossa troca é uma troca, é uma troca de trabalho, se eu, eu não preciso pensar que talvez eu vá te magoar se eu te fizer uma cobrança, ou se eu te fizer uma crítica do seu trabalho, que você vai levar isso, né, não estou falando que isso também é o Brasil tudo, todas as pessoas agem assim, não vamos também generalizar, mas essa diferença, ela existe, no fim, né, então, não rola tanto esse acolhimento, no mestrado, eu me sinto realmente profundamente acolhido, os meus colegas perguntam como eu estou, querem saber sobre a minha vida pessoal, querem me visitar, querem trocar, e é uma coisa que eu não esperava, né, quando eu fiz o bacharelado, esse primeiro, esse primeiro ano de geopolítica, no bacharelado, ele foi em inglês, e ali, de alguma forma, tinha uma distância, meio, meio, meio estranho, também pela idade, né, eu já estava um pouco mais velho do que os meus colegas ali, começando geopolítica, agora no mestrado, nós temos idades mais parecidas, e eu falo alemão com eles, então, acho que isso também traz uma, uma naturalidade para a nossa relação, que pode faltar em outras configurações, né? É, mas é interessante isso que você falou, porque é um, é um ponto que se observa, né, existem diferenças culturais, e a gente não precisa qualificá-las, né, não é nem melhor, nem pior, as relações se dão de uma outra maneira, apenas, né, mas eu concordo com você que é uma liberdade você poder se colocar sem achar que aquilo vai ferir suscetibilidades, né, porque da mesma maneira que o seu chefe, ou o seu superior fala com você, você também pode responder para ele, né, assim, e está tudo bem, essa coisa não é tão, essa relação não é tão hierarquizada, assim, e isso dá uma liberdade, né, assim. E tem um respeito mútuo, que eu, assim, eu sei que as minhas experiências no Brasil não foram, sabe, as, não pode se dizer que as minhas experiências foram a média no Brasil, que elas realmente foram um pouco abaixo em termos de relações, assim, entre patrões e colaboradores, mas aqui na Alemanha, nossa, eu me sinto muito respeitado, sabe, muito validado, tem um olhar, um olho no olho, sabe, uma relação horizontal que é muito importante para mim, de respeitar esse espaço meu, os meus limites, olha, Ramon, vamos fazer um projeto, você pode ficar mais tempo aqui? Qual que é a contrapartida é essa? Sabe, não é uma, não é uma ameaça, como eu já vi do tipo, você tem esse projeto, se você não fizer, tem quem queira fazer, aqui na porta do, né, já ouvi isso muitas vezes, do meu primeiro emprego até o último, que eu já estava bem alto, sabe, então, isso, eu não consigo imaginar isso acontecendo comigo aqui. É, é, são as diferenças, para o bem, para o mal, assim, que bom que, deixa eu te fazer uma pergunta aqui do chat, que o pessoal está curioso, primeiro, alguém perguntando, considerando, a gente até vai entrar mais profundamente nesse assunto aqui, o Gabriel pergunta sobre a mudança de governo e como é que você vê o futuro dos imigrantes na Alemanha, vamos deixar isso para o bloco final da nossa conversa, daí a gente meio que condensa, mas aí, quais são os melhores sites e canais de pesquisa de emprego, a gente pode postar isso, que a gente tem já isso um pouco rastreado. É, até, a gente vai mandar tudo por e-mail depois. Isso, isso é importante, tudo que a gente mencionar aqui, link importante para vocês, tudo que fizer sentido, depois vocês recebem por e-mail da gente, tudo consolidado, e isso já ajuda com certeza. se você sabe que se existem empresas ou muitas empresas na Alemanha que seguem adotando o home office full time, é isso, como consequência da pandemia. Também, se você fez alguma prova ou algum teste para entrar na Deutsche Welle, deixa eu ver o que mais, tem bastante coisa aqui, prova, uma pessoa que estudou jornalismo, consegue aplicar para algum estágio ou trabalho nessa área, a pessoa sabe, a Mariana sabe que a profissão não é regulamentada, ou se é possível fazer uma ausbildung em jornalismo, se isso ajuda também. O ausbildung é como se fosse um ensino técnico, de fato, não é um curso universitário. vamos ver o que mais temos aqui. Todos os empregos, ah, se todos os empregos oferecem plano de saúde. Assunto importante. É, é verdade. se o estilo de ensino é parecido com o brasileiro, aulas expositivas e provas, ou se você sente que as pessoas são mais participativas. Aí alguém pergunta aqui da área da saúde, área da saúde, assim, se for empregos na área da saúde, a nossa penúltima live foi com uma pessoa da área da saúde. Mas a gente pode encaminhar depois para você, Fabiana, algumas informações específicas dessa área, só para a gente não desvirtuar o papo aqui com o Ramon. Mas tem sim, a gente tem bastante, ou você pode também marcar, a gente oferece esses aconselhamentos individuais, né, que são online. Então, quem tiver interesse, no final, pode se inscrever para um aconselhamento, é gratuito, como a gente falou, e aí a gente pode mergulhar nas demandas de cada um, mais especificamente, e pode ajudar vocês, tá bom? Acho que deu, Ramon, eu acho que juntei bastante coisa aqui. Minha memória é horrível, Carla, eu vou... Não, a gente vai de novo, não tem problema. Eu vou deixar o assunto dos imigrantes, do futuro dos imigrantes, dessa situação mais geral, mais para a gente falar mais no final, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Alguém perguntando aqui se você sabe se as empresas seguem adotando o home office full time na Alemanha, vamos por parte, vamos para essa aqui. e também se você fez alguma prova ou teste para entrar na Deutsche Welle. Sim, muitas empresas ainda adotam home office aqui na Alemanha, as pessoas que eu conheço que estão trabalhando, brasileiros e também não brasileiros, muitos estão fazendo home office, algumas empresas já pensam até em transformar o seu workflow totalmente para o home office, com alguns eventos, alguns encontros presenciais, mas está tudo muito fluido ainda, não tem nada finalizado, porque a pandemia continua rolando, ninguém sabe como vai ser com as variantes e tudo mais, as novas variantes estão chegando aqui na Europa, Alemanha. Na Deutsche Welle, para a minha função e para as funções de produção, não há home office, muita gente faz algumas entrevistas, escreve um pouco de casa, delega muito de casa, os meus chefes ficam muito de casa, mas nós que estamos ali com o hardware muito grande, são computadores enormes, a gente não tem como fazer de casa, então a gente vai para o trabalho, tem todo um biombo, sabe, uma divisão física para separar a gente dos colegas, tem que, até pouco tempo, eu tinha que estar de máscara às oito horas do turno, agora assim que eu me sinto eu posso tirar a máscara porque a taxa de transmissão está baixíssima e as pessoas estão quase todas vacinadas que trabalham lá comigo, então é mais ou menos essa situação do home office. Sobre a questão da prova, eu não fiz nenhuma prova para entrar na Deutsche Welle, nem para entrar na RBB, eu mandei o meu currículo, troquei alguns e-mails, marquei uma entrevista e nós conversamos em alemão ao vivo e aí nas duas situações foi muito interessante porque as empresas não são conectadas, mas tiveram quase que o mesmo modo de me tratar, nós tivemos uma conversa e em seguida já me mostraram o lugar onde eu trabalharia, eu achei que eles estavam me avaliando, mas a conversa, o BVA, vamos que eu explique, a entrevista já era para me mostrar o que eu faria, e aí já mostra o local de trabalho e pergunta-se o que eu acho, se eu gosto da ideia, se está bonito, se está legal, confortável e dali em diante segue, mas uma prova que fez muita diferença nessas duas oportunidades de emprego foi uma prova chamada DS-RA, que eu não lembro agora o nome em alemão completo, mas enfim, é uma prova de alemão para entrar na universidade, que vai observar que você tem um nível universitário de alemão, ser um universitário, conseguir ler textos científicos e tudo mais. essa prova constava já nos meus currículos, quando eu me inscrevi. Só para também dar uma situada, o Ramon citou C1, então, essa é a escala de proficiência, escala europeia, que vai de A1 a C2, então você tem níveis diferentes, desde... Acho que dei uma travada. Travou. É B1 ou B2, e para a área universitária realmente é o C1, para você ter um mínimo de C1 para você poder fazer. Sim, sim, a gente precisa do C1 para entrar. O que mais? Vamos ver. Você avalia que o estilo de ensino é parecido com o brasileiro, com aulas expositivas e provas, ou se eles são mais participativos, ou se as pessoas são instadas a serem mais independentes na busca da informação? Como você vê isso? Eu sinto uma diferença muito grande, no meu bacharelado, que eu fiz, eu terminei lá em 2012, eram aulas expositivas e provas, aulas expositivas e trabalhos, no final, monografia TCC. Aqui, tem uma estrutura muito, muito, um pouco mais dura, posso dizer assim, que são dois tipos de aulas, você tem uma aula expositiva, que é uma palestra mesmo, que ali tem uma pessoa falando, você está ouvindo e anotando, né? E tem um seminário, que é uma hora em que o professor vai passando leituras semanais, você faz a leitura e vem para o seminário discutir, você já tem que chegar no seminário com opinião formada sobre aquele texto, pelo menos no mestrado, para trazer a sua opinião e debater com os colegas, e ali a gente cria um conhecimento juntos. Para algumas disciplinas existe uma prova no final, que chamam de clausula, para outras você precisa escrever um housearbeit, que é como se fosse uma pequena monografia de 20 páginas sobre um assunto que mais te interessou durante esse seminário ou essa palestra semanal. Então, mais ou menos assim a estrutura. E aí, como é escrever em alemão? Você sente que tem uma, entre aspas, condescendência com os alunos que não têm alemão como língua nativa, ou a coisa é olho por olho, dente por dente, assim, em comparação com os alemães alunos? A minha experiência, ela também é um pouco condicionada pela pandemia, né? Porque como estamos todos online, meus colegas alemães também estão sofrendo muito, né? Então, tem dificuldade, às vezes, de entender o sotaque do professor, entender o microfone do professor não funciona direito, o professor fala muito rápido, então, estamos todos meio que quase no mesmo barco. Então, o que eu fiz? Já prevendo essa exigência, eu fui até os professores que eu vi que eu teria que trazer mais produtividade, entre em contato e a toalha, meu nome é Ramon, sou brasileiro, eu consigo te entender, consigo escrever, mas eu queria, né, que você soubesse das minhas limitações de antemão, soubesse, né, qual que é o meu processo, mas até hoje eu nunca tive nenhum problema, né? Eu preciso de mais tempo do que os meus colegas para escrever, com certeza, porque eu escrevo, depois eu faço uma, tem um site, eu coloco os meus textos para poder pegar, pelo menos aqueles erros mais crassos, mais pesados, de artigo, de tempo, sabe? Em verbos irregulares, para que pelo menos, para se eu errar, que seja uma coisa num nível já mais alto, e eu posso dizer com muita felicidade que ultimamente esse site não está pegando mais erro nenhum, então, assim, já estou, era o que eu queria desse mestrado também, aquele malhaço meu alemão, sabe? Criasse um músculo, e estou sentindo o que está acontecendo agora. Que legal. é, imagina, eu tenho relação com a língua há muitos anos e tal, mas essas ferramentas ajudam, gente, não é roubar no jogo, é um auxílio, né, assim, eu acho que, que bom que elas existem, porque há alguns, né, há alguns anos elas não existiam, assim, então a gente pode realmente, né, e a gente aprende, eu aprendo muito com elas também, às vezes, falar, tá, então, tá tudo certo. Alguém perguntou aqui se precisa, para conseguir um emprego na Alemanha, se é necessária a certificação no idioma. Gabriel, depende, na verdade, na verdade, você precisa de um nível, e aí é certificação, de certificação mesmo, para requerer um visto de trabalho, e muitos empregadores, quando eles apresentam a vaga, eles exigem aquele nível mínimo, né, de certificação, que via de regra, aí vai depender muito da profissão, como eu mencionei há pouco, mas é B1, B2, depende, entre B1 e B2, dependendo da profissão. O certificado em si, ele não tem validade, uma vez que você fez a prova e foi aprovado, ele não tem validade, mas o mercado de trabalho define, na verdade, qual é o período máximo que ele aceita. Então, assim, tem muitas vagas que falam, olha, tem que ter um certificado de até dois anos. Então, se você foi certificado há cinco anos, provavelmente, você vai ter que repetir a prova para fazer o certificado. Deixa eu ver o que mais. Ramon, aí tem uma pergunta bem específica do Gabriel também, de jornalismo. Não sei se você tem acesso ao chat. Ah, eu tenho. Tem? Para deixar minha pergunta mais específica, quem trabalha com redação editorial, jornalismo, enfim, nessas áreas relacionadas, como funciona a questão do plano de saúde? As empresas oferecem normalmente ou é preciso procurar a parte? Então, Gabriel, eu ainda não tenho essa experiência de... porque eu estou trabalhando como estudante. Então, para mim, existem regras diferentes. Como estudante, eu preciso ter um... pagar por conta própria um seguro de saúde. Na Alemanha, para quem não conhece, você é obrigado a ter esse seguro de saúde. Pode ser um seguro de saúde privado, pode ser um seguro de saúde público. O seguro de saúde público cobre mais coisas, te dá um pouco mais de segurança e conta mais se no futuro você quiser se naturalizar, realmente permanecer aqui. Porque é difícil entrar ali. Assim que você tem a oportunidade, é melhor você abraçar, mas seja um pouco mais caro do que o privado, né? Então, mas se eu não me engano, talvez vocês possam me ajudar se eu estiver enganado, eu tenho amigos que já estão, já no pós-estudo, já trabalhando plenamente as 40 horas, em que a empresa paga uma parte ou completamente esse seguro de saúde, né? Não é isso? E aí, você pode pesquisar, não são muitas as empresas que oferecem por conta dessa obrigatoriedade, é bem regulamentada essa área, né? Do seguro de saúde. Sim, é. É, você precisa ter a obrigatória de ter um plano de saúde, né? Como o Ramon colocou. E aí tem, assim, também, quando você é funcionário fixo, regular, aí tem um desconto X que é sobre o plano, né? Mas é, você não pode ficar na Alemanha sem ter um plano de saúde. Só para dar uma ideia, assim, de valores, né? Que eu imagino que também interessa a vocês, eu pago os 312 euros da semestralidade na universidade, mas 100 euros de seguro de saúde. Esse é o seguro para estudantes. Então, assim, é caro, mas você tem, né, uma garantia. E se você tem um trabalho fixo, você paga até mais do que 100 euros pelo seguro de saúde. Exatamente. aí o Pedro pergunta se você pode indicar algum livro ou dicionário de termos jornalísticos em alemão. Ele sabe que não é, que a redação jornalítica não é a sua área, mas se você tem alguma dica. Eu não, eu lembro de ter feito essa pesquisa em algum momento, de ter pesquisado simplesmente, acho que até jargon, o nome da palavra em alemão, também se parece com essa. Isso já me ajudou bastante, mas eu não tenho uma indicação de livro, não, infelizmente, Pedro. É jargon mesmo, far jargon. Se você pesquisar, se você já tem um pouco de alemão, eu vou até escrever aqui para você no chat, far jargon, aí você coloca jornalismo. Se você fizer uma pesquisa Google simples, você já vai encontrar uma lista de palavras com o que elas, em sentido que elas são usadas e tudo mais. Não é muito difícil, não, o jargon não é muito extenso, sabe? E o Jorge pergunta qual que é o site mesmo que você usa para revisar seus textos. Esse aqui, calma aí, vou mandar no chat agora. Esse site, pessoal, ele não substitui você saber olhar detalhe por detalhe, pensar no estilo do texto que você quer usar, dar para alguém que é alemão para dar uma lida, não substitui. É simplesmente para pegar aqueles erros mais pesados mesmo. Esse link aqui que eu acabei de colocar no chat. Online, correto, eu já vou anotar. Ele é muito bom, é muito bom. Aí os erros que passam por ele sem ser percebidos são mais erros de... Eu estou expressando uma ideia em português traduzido para o alemão. No alemão se fala assim, está tudo certo com essa escrita. Mas não está tudo certo. Às vezes é a ordem frasal que causa um estranhamento. Não é que tem um erro, mas assim, fala assim, pô, isso aqui não é bem... Um alemão não diria dessa maneira, mas não tem um erro gramatical, né? Aí eu... Sim, você ia falar? Não, pode falar, pode falar. Esse tipo de erro, que não é um erro mais pesado que esse site consegue pegar, os erros mais leves que são desse estilo, eles são muito, pelo menos nos lugares onde eu trabalho, eles são muito aceitos, assim, as pessoas vão te dar um toque se você estiver aberto a receber esses toques também. E é possível trabalhar mesmo cometendo eles, né? E você vai treinando o ouvido, a escrita, no e-mail e tudo mais para perceber quando isso não está certo. Exatamente, era isso que eu ia falar, eu vivo, a gente vive com isso, né? Quer dizer, também não é uma coisa que vai travar os seus caminhos e você vai aprendendo, assim, à medida em que vai se relacionando cada vez mais com a língua. Vou retornar para a minha listinha aqui porque tem perguntas coincidentes. Exato. Coisas da vida prática. Como você falou que você acabou de mudar de casa, que acabou de alugar um apartamento. Como é que foi? Está muito difícil achar apartamento em Berlim, o processo é muito diferente de achar um apartamento para alugar no Brasil. Como é que é isso? O processo é bem diferente, até porque existe uma parte burocrática bem que até na época eu não fiquei sabendo, eu quase nem acreditei, que você precisa se registrar nos endereços onde você mora, né? Então, existem lugares que vão te oferecer um aluguel, uma entrada, uma possibilidade, mas não vão te possibilitar se registrar. E aí já nem vai valer a pena morar ali, sabe? Então, isso é um impedimento em alguns momentos, né? Isso também melhora porque no fim das contas você diminui a quantidade de moradias ilegais ou aluguéis ilegais acontecendo, né? Tem uma regulação. Bom, achar apartamento aqui em Berlim é muito difícil. É um processo, é um trabalho de 40 horas semanais que eu tive nos últimos dois anos para achar esse apartamento onde eu moro agora com o meu noivo. Eu morei primeiro, foi até uma estratégia para juntar, sabe aquele dinheiro que eu juntei para ficar na Alemanha depois? Eu juntei porque eu morei numa república. Eu paguei muito menos e achar quarto em república é muito mais fácil do que achar apartamento porque a rotatividade é enorme, tem sempre estudantes novos chegando e indo. entrei nessa república e para conseguir essa vaga na república tem um site chamado, vou escrever também aqui no chat, Wegegesurt. Wege é o nome que se dá na república aqui na Alemanha. Aí você joga ali dentro, você pode fazer tanto uma propaganda de si quanto se inscrever para os que já estão propagandeados ali as vagas. achei meu quartinho ali e ali fiquei pagando, eu pagava 450 euros no quarto que não sabe em relação à Alemanha é um valor alto, mas que estava num lugar legal, que eu tinha uma segurança e depois eu consegui quartos mais baratos, fui conhecendo mais gente, Vitamina B, Vitamina Relação, fui conhecendo mais gente e aí você vai descobrindo outros lugares que nem vão parar na internet, então tem muito a ver com network isso também. depois para achar apartamento já é mais difícil ainda, mais burocrático, nós fizemos um perfil num site de procura de uma imobiliária, não era um corretor de imóveis que estava ali para a gente, a gente não tem dinheiro para isso, mas a gente se inscreveu, botamos todos os nossos documentos, tem um certificado de bom pagador chamado Chufa aqui, que nós também fizemos, subimos na plataforma, você escreve uma carta dizendo por que você acha que esse lugar é perfeito para você, é o sonho da sua vida morar ali, é como se você estivesse se inscrevendo para um trabalho mesmo, sabe? E aí você é chamado para visitar em tempos não pandêmicos, éramos nós e mais 40 pessoas dentro do apartamento, olhando, sabe? Perguntando e competindo, sabe? Olho por olho, dente por dente para conseguir a atenção da pessoa que estava mostrando o apartamento, então assim, é resiliência pura procurar apartamento aqui, mas eu posso dizer que é possível, é difícil, mas é possível, depois de muito tempo de pesquisa e algumas pausas para pegar fôlego, a gente achou um apartamento perfeito, que cabe no nosso bolso e é bem confortável. Que bom, fico feliz. Gente, tem algumas ferramentas de apoio que a gente sempre indica para pessoas que querem mudar para a Alemanha, enfim, e tem uma que chama MindBank na Deutschland, é um portal, meu caminho para a Alemanha, e ali tem, e esse portal já está traduzido, tem em muitas línguas, em português, a versão em português está redondinha, e ali também tem dicas e orientação para todos os passos, não só para alugar apartamento, quando você chega, que você tem que se inscrever na Ausländerberg, que é no departamento dos estrangeiros, enfim, dá uma orientação assim básica do passo a passo que você tem que fazer quando você chega na Alemanha, mas tem um capítulo lá só sobre aluguel, e aí explica, justamente, o Ramon mencionou, tem a possibilidade de você contar com o apoio de um corretor, mas isso custa dinheiro e custa caro, explica as diferenças de você alugar um apartamento com aquecimento e sem aquecimento, então assim, tem uma série de sutilezas que são importantes, que a gente conheça antes de começar a procurar, isso já dá um adianto, dá uma olhada lá que vocês vão achar. E vale a pena ler, tá gente, para tudo aqui na Alemanha, se tem algum lugar que tem informação escrita em alemão, em inglês, enfim, leiam bastante porque vale a pena para entender, sabe, os processos, às vezes a gente acha que a gente vai lá e resolve conversando, se você ainda não leu, nem vão conversar com você, ah, se já está escrito em algum lugar, por que eu vou te responder? Já ouvi isso muitas vezes aqui, então leia, leia, leia tudo que está escrito já em algum lugar. É verdade. E até o jeito de perguntar, eu lembro uma vez no aeroporto de Frankfurt, eu perguntei se era melhor ir para a cidade X que eu ia de trem ou de ônibus, porque tinha as duas opções, eu falei assim, se é melhor ou pior, você que tem que decidir. Então assim, melhor ou pior, você que tem que ver, existe a opção A ou a opção B, você que decide se é melhor, então assim, a construção do pensamento é diferente, então até, mas são anedotas, qualquer dia a gente conta tudo. Tem muitas, Tem muitas, né, Ramon? E agora, não sei, a gente pode falar essa coisa da imigração, de como que você sente esse ambiente para estrangeiros na Alemanha, a gente sabe que vai ter uma mudança de governo, a gente também pode falar um pouco desse impedimento momentâneo por conta da pandemia dos brasileiros não poderem entrar na Alemanha, a gente sabe, é uma angústia, está todo mundo de sobreaviso, esperando resoluções, definições, mas a gente pode se enveredar para esse caminho um pouco, Ramon. Sim, sim, é uma pena que alguns colegas até, os colegas da Bárbara que falou comigo mais cedo aqui na live, que não estão conseguindo entrar, mesmo tendo ganhado já o German Chancellor Fellowship ou outras bolsas ou com oportunidade de emprego e não estão conseguindo entrar por conta das novas regras de viagem, a gente continua aí na campanha para tentar conseguir que isso mude, mas também estamos sem respostas, também estamos esperando respostas a alguma mudança, alguma atenção diferenciada para esse problema. Sobre migração, você quer que eu fale primeiro sobre essa coisa da mudança de governo do Brasil nos últimos anos, a mudança de governo da Alemanha que está para acontecer? A pergunta específica no chat era sobre a mudança de governo na Alemanha, se tinha alguma orientação para que lado que a coisa vai pender pós saída da MEC? Sim, sim. A gente ainda não sabe as pesquisas, as pesquisas políticas estão mudando muito rápido. Há alguns meses, sei lá, um mês atrás, a mais cotada para se tornar a nova chanceler, ela era a Annalena Beabock, que é do Partido Verde, que seria uma mudança muito forte, muito grande, saindo anos e anos governados por um partido cristão conservador, um governo de tanto sucesso, mas conservador, seria uma mudança muito forte. Agora a Annalena já não está mais tão expressiva. O governo, o Partido da MEC, o cristão conservador, voltou à dianteira com o Amin Laschet. Então, se o Amin Laschet vencer as eleições, a gente tem, provavelmente, eu assim, porque eu estou estudando também política, a gente tem provavelmente um segmento desse trabalho da MEC para tentar surfar nesse legado dela. O Amin Laschet não tem nem um pouco do carisma dela, nem um pouco do capital político dela, ele é muito criticado. Se ele vencer, ele vai estar vencendo, surfando no legado dela, e é o que a gente imagina dentro dos estudos da ciência política ultimamente é que ele vai vencer essas eleições e vai continuar surfando. Então, essa política de migração que a Merkel segue, ela provavelmente vai seguir durante os próximos anos, talvez, o começo dessa legislatura, caso o Laschet vença, e aí, a gente conta com um possível endurecimento mais tarde, porque o Laschet luta contra vários braços dentro da CDU, do partido deles, que são um pouco mais conservadores, para tentar ganhar de volta eleitores que eles perderam para um partido de extrema-direita chamado AFD, aqui na Alemanha, que ainda bem perdeu muitos eleitores nas últimas eleições, né? A gente tem estados aqui extremamente conservadores, aqui abaixo de Berlim, Sachsen, Sachsen und Heil, em que era esperado que a AFD, esse partido de extrema-direita, vencesse as eleições como maioria, eles não venceram. Foi uma surpresa muito bem-vinda para muita gente aqui, e para mim também, preciso dizer, como estrangeiro, né? Então, eu vejo mais alguns anos de calmaria ao estilo Merkel e aí a gente vão começar essas discussões para uma nova, para uma outra mudança, né? Vamos ver. Eu queria fazer uma parte em relação à política de imigração, não só, quer dizer, para além da tendência política local, existe uma questão pragmática que a Alemanha tem que lidar, que é a ausência, que é a falta de mão de obra especializada. Então, assim, a lei de imigração foi alterada, assim como no Brasil, no Brasil é assim, Pasmin, para você contratar um estrangeiro, você tem que provar que só ele é capaz de fazer aquela tarefa e um brasileiro não é capaz de fazer aquela tarefa. Na Alemanha isso era assim também até março de 2020 e aí isso caiu, caiu porque os alemães precisam de gente entrando no país para dar conta de manter a economia aquecida, de manter a economia rodando. Então, nada indica que vai haver um fechamento ou, porque, assim, mesmo todos esses têm sido criadas redes de apoio para facilitar a ida de estrangeiros para a Alemanha. Em alguma medida, esse projeto também é fruto disso, não é só isso, a ideia não é essa, a ideia também é que a gente tenha braços de pessoas que voltam para o Brasil e que aproveitem da experiência que fizeram na Alemanha em benefício do Brasil e que também que as pessoas que tenham a oportunidade de ir tenham acesso a coisas que efetivamente elas não teriam um Brasil, uma educação de qualidade, um valor acessível, enfim, quer dizer, é uma constelação mais complexa, mas nada indica que a política de imigração tenha uma mudança radical em direção ao fechamento. Não sei se eu estou falando besteira, Ramon. Não, não está, não está. Realmente também não vejo esse horizonte. Eu penso que a gente vai ter discussões sobre isso no futuro, numa legislatura do Laschet, do Partido da América, porque eles perdem eleitores para a extrema-direita com frequência em termos de migração. Então, talvez, olhe um compromisso ali, sabe? Eu fecho um pouco aqui para não perder esse eleitorado. Mas isso tudo é especulação, né, gente? Lá dentro a gente está aqui pensando junto. Na verdade. E aí, Ramon, me diga uma... Aqui tem algumas perguntas específicas, assim, como o que que você achou pessoalmente mais difícil na sua adaptação? Se tem algo que você ainda está se acostumando? Se você tem amigos alemães? E como tem sido essa convivência? Se é difícil se integrar? Como é que você sente? Sim. É um processo muito longo, né? Quando eu cheguei falando inglês, eu já estava ali inserido nesse grupo de bolsistas, então, já tinha uma amizade ali, né? Já tinha uma entrada para não estar completamente sozinha, mas o processo de fazer amizades em alemão é um pouco mais longo, mais devagar, né? No Brasil, você já faz amizade no trabalho, nos estudos, aqui é um pouco mais lento até você chegar na vida pessoal das pessoas. Eu tenho amigos alemães e é bem diferente, assim, dos amigos, dos meus amigos brasileiros, mas é muito, muito bom também. Eu me sinto, eu tenho amigos confidentes, amigos com quem eu falo besteira, amigos com quem eu falo sobre trabalho, sobre, com quem, antes da pandemia, ia, sabe, beber no fim de semana, bater perna, fazer exercício, então, assim, não me sinto, não me sinto limitado, sabe? Eu imaginava que seria assim, né? Ouvindo todas as histórias que a gente ouve no Brasil sobre os alemães sendo frios, né? fechados e que ninguém faz amizade. O sistema é diferente, as pessoas agem de maneira diferente e reagem de maneira diferente, mas as amizades, elas são possíveis, leva mais tempo, né? Leva mais tempo para chegar nesse lugar, mas uma coisa que eu vejo que é muito legal é você fazer, participar desses eventos de networking, agora eles devem estar rolando muito online, mas pessoas que você nunca imaginaria se identificam com você, talvez querem fazer um projeto contigo de trabalho, e esse contato se reaviva daqui a alguns meses ou anos, sabe? E pode ser que dali também surja uma amizade. O que no Brasil acontece é assim, né? De repente você já está na casa da pessoa e vocês já estão trocando confidências, acho que existe essa diferença, mas é possível, tem que vir sem medo disso, sem ficar pensando demais nisso, respeitando o limite das pessoas, né? Porque eles precisam desse espaço pessoal muito bem limitado, muito bem protegido, não tem nada a ver com você, não é que você fez algo errado, deu o espaço da pessoa, e a gente tem que aprender também a experimentar, né, esse outro modo, e eu estou adorando separar esse espaço, sabe? Para mim, essa inacessibilidade que a gente às vezes esquece de ter no Brasil, né? Eu esquecia, eu esquecia de ter. e deixa eu ver mais uma coisa aqui. E, Ramon, e você já sentiu ou vivenciou alguma experiência de discriminação na Alemanha por ser estrangeiro ou por ser negro? Alguma coisa que realmente você falou, não, isso extrapolou a minha expectativa ou foi uma coisa... porque é uma pergunta que a gente recebe, assim, em todos os papos que a gente tem, toda vez isso aparece, e é uma questão, né, porque, não sei se você deve ter acompanhado, mas a gente também acompanhou aqui que uma brasileira foi morta num atentado terrorista há algumas semanas, né? Sim, sim. E aí a grande dúvida é se ela tinha sido morta por ser brasileira, né, ou não, ou foi, assim, o acaso, ela estava ali, e, assim, naquele caso específico foi um acaso, ela estava ali, ela era até, tinha ascendência alemã, loira, de olho claro, enfim, e muito triste, muito difícil, mas não tinha uma relação com o fato dela ser estrangeira, ela ter sido vítima desse atentado, né? Sim. Eu tenho, sim, várias vivências de preconceito, de xenofobia, de homofobia, de racismo, são inúmeros os casos, com amigos meus e comigo também. Logo que eu cheguei aqui eu tinha um cabelo um pouco mais longo, então isso era, era uma situação, assim, que já criava um ambiente meio estranho, assim, parecia que eu estava entrando, que eu era como se fosse um animal de zoológico, sabe? As pessoas me olhavam e queriam, sei lá, me tocar, então esses pontos passaram muitas vezes do limite, assim, de pessoas tocarem em mim sem a minha autorização, pegaram o meu cabelo, puxarem o meu cabelo, me seguirem, me fotografarem, me filmarem, enfim, isso já aconteceu várias vezes na rua. Aconteceu em Bonn, que é uma cidade um pouco menor, já foi a capital da Alemanha, mas é uma cidade pequena, e aqui em Berlim também. Esses momentos, eles foram bem difíceis, mas eles não foram, sabe, o momento dominante da minha experiência na Alemanha, que eu sempre falo, assim, que não é fácil, como pessoa negra, quanto mais escuro a sua pele, pior é, quase que em qualquer lugar do mundo, aqui também é assim, e principalmente para mulheres negras é mais difícil ainda, eu tenho amigas mulheres negras brasileiras e não brasileiras, e elas passam por mais do que eu. O que acontece é que o racismo, o racismo, a homofobia, e todas as outras discriminações que eu já vivi, elas aconteceram na minha vida muito mais no Brasil do que aqui, e quando elas aconteceram no Brasil, elas vieram até mim de uma maneira muito, muito objetiva e pensada e realmente com propósito de me machucar, sabe? Algumas, alguns momentos de racismo que eu vivi aqui não vieram exatamente desse lugar de vontade de me machucar, mas de uma ignorância extrema em relação à minha existência, de realmente não conhecer gente como eu ou de realmente estar tão distante da minha realidade que ainda não aprendeu a me ver como uma pessoa, sabe, do mesmo nível. Então, eu acho, assim, que a minha presença na Doatia Velha é importante nesse ponto, a minha presença no mestrado é importante nesse ponto, então eu estou ali fazendo o trabalho, sabe, para me botar na frente, botar a minha cara, me mostrar e falar para que essa ignorância, que é o que eu consigo combater a violência, eu simplesmente vou sair de frente e botar a polícia no caminho, agora, essa ignorância, se eu estou legal no dia, se eu tenho condições, eu vou enfrentar ela com calma, como, por exemplo, uma vez em Bonn, quando eu cheguei, eu tinha um cabelo bem maior, um black power mais longo, eu resolvi que eu ia para a piscina pública, na fila da piscina pública as pessoas já estavam olhando, assim, tipo, meu Deus, é um alienígena, o que essa pessoa está fazendo aqui por conta do meu visual? Quando eu entrei na piscina, as crianças já estavam em volta, assim, sabe, todas esperando para ver o que aconteceu com o meu cabelo, porque era uma coisa de outro mundo para elas, então, assim, eu me senti muito triste, muito mal de ver aquilo acontecendo, mas aí eu flipei, eu saí da água e fui até elas e chamei, falei, conversei, oi, tudo bom, como está? Nossa, meu cabelo, né, e fiz uma conversa, uma brincadeira, e de repente não era mais assunto para elas, não era mais importante, interessante, ah, ah, o menino ali, esquece, sabe? Então, eu tento, também, para me proteger, para ter uma maneira saudável de lidar com isso, tento flipar essas situações ao meu, a minha, né, ao meu dispor, mas, como eu já falei, eu estou falando de um lugar de privilégio, como um homem, com a pele um pouco mais clara, eu tenho, conheço várias pessoas de pele mais escura que sofrem mais, né, que precisam realmente de outro tipo de ajuda para poder lidar com as situações, porque é uma metrópole, é uma cidade gigante, você tem gente de todo tipo, o que eu posso dizer, pelo menos, é que na maioria das instituições por onde eu passei na Alemanha, eu não sofri nada, assim, dentro da bolsa que eu recebi, eu não sofri nenhum preconceito sério, conversas, trocas, que são, para mim, tranquilas e que devem acontecer, perguntas, tudo bem, dentro dos meus empregos, também, nunca sofri nada, sabe, nunca, pelo menos, nunca percebi nada muito sério, isso, para mim, é o mais importante, assim, que eu tenha condições de lidar igualmente nesses espaços, né, que são tão competitivos, acho de uma maneira bem resumida, é mais ou menos essa minha vivência com preconceito aqui na Alemanha. Não, e muito legal, e eu agradeço muito pela sua abertura e pela inspiração, né, porque é muito legal, assim, ver essa energia se transformando numa coisa positiva, que eu acho que você consegue fazer de uma maneira muito, muito inspiradora mesmo, de verdade, eu tenho uma filha, uma filha negra, e é, e isso, para mim, assim, é projeção de futuro, assim, que ela consiga se portar, se posicionar, e se defender de todas as coisas que podem eventualmente cruzar, ou certamente vão cruzar o caminho delas, né, então, E às vezes falta só uma... Ah, o que é isso? Você ia falar mais alguma coisa e te interromper? Não, eu ia só agradecer. Não, porque, imagina, eu que agradeço, e às vezes falta só realmente essa cara, sabe, essa representação, por exemplo, eu participei dessa bolsa, uma das partes dessa bolsa é conhecer a pessoa que ocupa o cargo da chancelaria, no caso, no meu ano, foi a Angela Merkel, nós a conhecemos, conversamos com ela, tiramos a foto, essa foto é a foto oficial da bolsa, e ela roda o mundo essa foto. Alguns anos depois, uma colega dos Estados Unidos, uma moça dos Estados Unidos, chamada Maioa, ela passou na bolsa, ela queria muito me encontrar e conversar comigo, nós sentamos para tomar um café, ela me contou que quando a mãe dela, é uma mulher negra, quando a mãe dela ficou sabendo que ela estava se inscrevendo para uma bolsa na Alemanha, ela falou, minha filha, não faça isso, porque é um país de pessoas brancas, não vá para lá. E aí a Maioa foi atrás de imagens da bolsa, começou a precisar e encontrou a minha foto. E quando ela me viu na foto, ela decidiu se inscrever. Que legal. E quando ela mostrou essa foto para a família dela, a família falou, tudo bem, tente, pode, tente. Então, assim, não fiz isso por isso, mas estar ali, ocupar esse espaço que está à sua frente, como pessoa negra, pessoa preta, é muito importante, sabe? aqui também. Que bom, que bom, que bom que tem você aí. Ó, até se não, vou ficar quieta aqui, senão já me emociono. O Ramon, tem umas perguntas aqui diretas para você, o que você achou de mais difícil. se você sente alguma resistência aos brasileiros na visão dos alemães por conta desse nosso novo momento político? Sim, existe uma mudança, né? Quando eu cheguei aqui, nós já estávamos em crise política em 2017, o governo Temer e tudo mais, existia muita curiosidade, porque se a gente tem dificuldade de entender tudo o que aconteceu, nos últimos anos eles estavam mais perdidos ainda e quando eu encontrava um brasileiro eu queria muito ouvir, né? Qual era a minha opinião, o que aconteceu, como assim Dilma, como assim Temer. E eu estava ali explicando. Agora, nesses últimos anos, a gente, algumas pessoas têm medo de falar sobre isso com a gente, porque não sabem se eu apoio o presidente ou não, né? Eu não apoio o presidente, mas eles têm medo de perguntar e quando perguntam tem uma certa, não diria condescendência, mas tem uma pena, sabe? Isso também é prejudicial para a gente. Ah, nossa, por isso que você está aqui, né? Aí tem toda uma outra carga de sentimentos, sabe? Então, não diria que tem uma resistência, isso eu ainda não percebi, uma resistência, pode ter, talvez, mais a gente não sabe, mas eu sinto um pouco dessa pena, poxa, sabe, vocês são um país tão incrível e o país perdendo esse talento, isso eu já ouvi algumas vezes, ah, poderiam estar aproveitando vocês, poderiam, que pena que isso acontece, aí eu ouvi uma história e falo, isso não é verdade, isso não é possível que o governo fez isso, que o presidente falou isso, aí eu falo, é verdade, é verdade, fulano, é verdade, fulano, porque eles não acreditam, às vezes acham até que o Jornal Nacional daqui está exagerando, que a gente tem sido muito assunto aqui, o jornal Tagesschau já fez várias reportagens falando sobre os problemas políticos do Brasil na pandemia e fora dela, os casos de corrupção recentes e tudo mais, é mais ou menos isso, assim, o que acontece. E tem, do ponto de vista institucional, também eu acho que vale mencione, as relações das instituições alemãs que estão aqui, por exemplo, é muito antiga, vai para além de governos e muitas vezes até por conta disso o apoio aumenta, então, assim, a cooperação alemã, por exemplo, que trabalha com o meio ambiente, um dos, é o principal tema de trabalho bilateral, os projetos não acabaram, eles às vezes dão uma desviada, assim, né, eles procuram outros parceiros, uma vez que não existe, por exemplo, a abertura do lado governamental, mas, assim, essa parceria não vai acabar por causa do governo, né, às vezes, até pelo contrário, os sistemas de respaldo e apoio, eles são até fortalecidos, isso é, numa situação como essa. E aí, mais uma pergunta aqui, que alguém perguntou no privado, se você, se existe preconceito entre religiões católicas, muçulmanas, judias, você sente ou reconhece isso? Eu não vejo muito, entre as religiões, eu não vejo muita competição, como a gente vê no Brasil, não, assim, eu vivi, ali no Espírito Santo, numa área com muita competição religiosa, muita rivalidade, não chegava à violência, mas muito forte é que as pessoas nem falam muito sobre as suas religiões, a maioria dos meus amigos, colegas de estúdio de trabalho não têm religião, ou pelo menos não manifestam isso, e também tem uma coisa da religião aqui que também tem muito a ver com uma institucionalidade aqui, muita gente ainda paga um imposto para a igreja, né, você se declara, se declara para o governo que você faz parte daquela igreja, você passa a pagar um imposto para ajudar o trabalho social daquela igreja, então a igreja não é simplesmente vai receber aquele dinheiro como um dízimo, não, ela vai criar alguma coisa que vai reverter benefício para o meio social onde ela está, até para as pessoas que não são membros, então é um processo bem complexo, para mim brasileiro aqui eu fiquei bem assustado com esse imposto, mas hoje eu entendo a história dele e como que ele funciona socialmente de algum lugar, né, mas é importante ressaltar que nos últimos anos a violência antissemita, contra pessoas judias tem aumentado na Alemanha, infelizmente, a gente já teve alguns atentados terroristas nos últimos anos, infelizmente, relacionados a isso, no entanto, assim como essas questões de racismo, de homofobia, não é a maioria da sociedade, não é, e nem periga ser, sabe, existem muitas discussões se o processo de como a Alemanha lida institucionalmente com o passado dela, se está correto, se não está, se poderia melhorar, se a educação dá conta de ensinar as crianças do que aconteceu aqui, porque muita gente é muito jovem, é muito preconceituosa, né, você encontra esses casos, mas mesmo assim, eu como estrangeiro, observando de fora tudo, eu vejo um sucesso muito grande, sabe, nesse processo de lidar com esse passado. Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, e a gente também já estourou nosso tempo, é tarde para o Ramon lá na Alemanha. Eu estou de boa, a hora que vocês falarem é acabado. Se alguém tiver mais alguma pergunta específica, como eu falei, tudo que a gente mencionou aqui de link de informação concreta, vocês vão receber por e-mail, se vocês tiverem interesse em marcar um aconselhamento, conversar especificamente sobre os casos de vocês, fiquem à vontade, a gente se dispõe a conversar com vocês. Eu queria agradecer muito, Ramon, muito mesmo, pela sua generosidade, pela sua disponibilidade em compartilhar suas histórias, e isso, tenha certeza que ajudou muita gente e eu agradeço muito, a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz de ter cruzado com você na minha vida e poder, e você sabe o que você pode contar com a gente também aqui. Ah, eu fico muito feliz também de ter cruzado com você na minha vida e com o Goethe no geral, assim, tanto no meu tempo estudando alemão lá aqui em Berlim, tanto quanto depois para fazer essa entrevista e para participar desses eventos, conversar com as pessoas e trocar, né? Isso é muito importante para mim, como eu te falei, com essa coisa de colocar a cara tem a ver com isso aqui também. Então, eu fico muito feliz e muito agradecido pelo espaço e estou à disposição, agradeço de coração. Obrigada, a gente também. Gente, muito obrigada e a gente fica à disposição de vocês, tá bom? Qualquer coisa, só chamar a Erika, a Gabi e eu estamos por aqui e estaremos em qualquer outro momento que vocês precisarem nesse processo de decisão ou de mudança, enfim, no que a gente puder ajudar, a gente fica à disposição. Todo mundo agradecendo aqui e realmente foi muito legal, Ramon. Bom descanso agora para você aí. Obrigado, obrigado mesmo. para vocês também, mais tarde. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.